Vamos botar aí o velocímetro, o termômetro da fome, ok? Desenhe aí um 0 a 10, naquele desenho tipo speed racer, sabe assim, o negócio vai mudando as cores e etc. Tá? A área mágica é do 7 ao 9, ok? Na área do 7 ao 9 é o que a gente vai chegar como definição de fome, tá? Do 0 ao 2, no caso de vocês desenhando, é, deixa eu ver se fica certo na imagem, né? Não, na imagem de vocês tem que ficar assim, né? Da esquerda pra direita, ok? Então do 0 ao 2, o 0 é você terminou de comer agora e você tá cheio. Ok? Do 0 ao 2, o atributo de pesado se manifesta de uma forma evidente e você tá se sentindo pesado. Não importa se você comeu amendoim ou se você comeu uma tonelada de feijoada. Do 0 ao 2, o atributo de pesado está diminuindo, ok? Então no 0 você tava com muito pesado, no 2 o pesado já não é mais a coisa que você sente tanto. Não importa se isso foi um minuto ou se foi 10 horas depois que você comeu. Mas, atenção, depois que você come é importante você se sentir ligeiramente pesado. Mas não excessivamente pesado. Qual é o teste na prática? Quem sabe? Quando você termina de comer, você tem que conseguir levantar da cadeira. Sem apoiar a mão na cadeira. Sem apoiar a mão na mesa. Sem apoiar a mão na coxa. E mais importante de tudo, sem grunhir. Ok? Não adianta você levantar sem nada. E não deu. Então, você tem que conseguir levantar da cadeira de uma forma assim como se você estivesse levantando agora. Alguém tá muito pesado aí, que acabou de jantar ou qualquer coisa assim, que tá tipo, pá, solado. Então vamos fazer um test drive. Vê se você consegue, hands up, levantar sem colocar a mão em nada. E sem grunhir. Não vale botar a mão... Sem grunhir é importante, ok? Agora eu convido vocês a fazer esse exercício sempre, quando vocês terminarem de comer. Porque se você se sente satisfeito e levanta sem grunhir, significa que teu agni tá ok. Ok? Você comeu pesado o suficiente pra estar satisfeito. E você comeu leve o suficiente pra não ter que escalar a montanha da mesa. Ok? Esse exercício, pra galera, Hare Krishna, pode ser feito mais interessante ainda, que você tá comendo no chão, etc. E levantar do chão, sem as mãos. Aí é um exercício interessante. Bom, mas isso já é uma questão mais avançada. Cabe como comentário aqui, que dentro da tradição indiana, você comer no chão, com a mão, ajuda você a comprimir o teu estômago. E isso fazer com que você reconheça a sensação de saciedade com mais facilidade. Então existe toda uma tecnologia, digamos, ayurvédica, no fato de você comer no chão, se dobrando e levando a comida com a mão na boca. Mas deixa os franceses de lado por hora. Do 2 ao 4, é a fase pita da digestão, onde o atributo pesado do cafa, da fase cafa, já não tá mais presente. E aí já não é tão evidente assim. Mas, dá pra perceber que algo em torno de 5, meia hora, uma hora, duas horas depois que você comeu, a temperatura do seu corpo esquenta. Ok? Então, do 2 ao 4, é a fase quente da digestão, aonde o teu corpo, às vezes, um centígrado que seja, de nada, aumenta a temperatura. Às vezes, mais, principalmente, pros pitões no Rio de Janeiro. Aquele carô. Mas, depois de que você para de sentir o atributo de pesado tão evidente, é possível perceber um calor. Por exemplo, aquele chocolate cafinho que eu tava comendo antes da sessão, agora já passou, né? Posso falar. Eu já tô na fase pita, eu tô começando a suar, aqui minha axila já tá ficando um pouco mais úmida, etc. E eu já tô na fase da digestão pita, ainda que isso tenha sido há 40 minutos atrás. Não necessariamente é uma hora depois que você comeu, ok? Às vezes, você vai ouvir falando, uma hora depois que você comeu a digestão pita. Não. A fase pita da digestão é quando o atributo de quente se pronuncia. Às vezes, você vai perceber calor aqui nessa parte próxima do olho, às vezes na testa, por exemplo. Minha testa tá um pouco úmida agora. Mas a axila também é um lugar que se percebe com facilidade. Ok? Se você não tá suando, ok, mas perceba que o atributo do pesado diminuiu significativamente, talvez você sinta um pouco de calor aqui, ó. Nessa região abaixo do nariz, também é uma região fácil de perceber calor. Ok? Não precisa ser tipo sendo uma sauna. Do 4 ao 6, é a fase vata da digestão. E atenção, essa é a parte mais crítica de tudo, é onde tudo vai vata abaixo. Quer dizer, antes fosse vata abaixo, porque seria bom que as fezes estariam indo embora, mas vai vata louco pra tudo quanto é lado. E as pessoas comem antes da fome vir. Ok? Então, anota. Isso é muito importante. Fome é seco, leve e quente. No sentido de que ele é intenso, ele é evidente. Não é um negócio assim que você fica na dúvida, se você tá com fome, não. Fase vata da digestão, que a gente vai chamar de vontade de comer, é seco, leve e frio. Aí eu costumo fazer a seguinte brincadeira. A fome é seco, leve e quente. São os três dedos certinhos. Vontade de comer é seco, leve e frio. Parece a mesma coisa, tá vendo? Tem três dedos aqui, mas não é exatamente os três dedos do seco, leve e fome. Então, pra você conseguir discernir se aquilo é vontade de comer, se é fome, etc e tal, porque na nossa vida de vatice, a gente fica vendo um negócio assim, meio esquisito, você não sabe exatamente o que que é. A gente precisa aprender a olhar essa área, que é a área da fase vata da digestão. Aonde você já se sente leve. Aonde você fala, eu acho que eu já poderia comer alguma coisinha. Nossa gata acabou de levantar, tá dando uma olhada aqui, uma espreguiçada. Aí nessa fase vata da digestão, ela dá aquela espreguiçada, vai lá, ela tá descendo aqui agora, e vai no pote, aí ela fala, tem comida nova? Aí ela olha pra gente e faz, miau! E ela quer comida nova, ela não tá com fome, mas ela já tá na fase vata da digestão. E se tiver comida nova, ela come um chocolate, etc e tal. Ok? Se você, digamos assim, der o seu braço cafinho a torcer, eu sei que ele é bem fofinho e tal, aí você vai e põe o a ração pro gato, aí depois fica com remela, fica com sistema digestivo bosta. Ok? Então a ideia é que vontade de comer. é uma fase onde você já tem uma possibilidade de pensar em comida, já tá no 5 ou 6. Ok? Mas a fome é de chocolate, é de pão de queijo, é de bolo, é só de uma coisa específica. Porque vontade de comer é específico, fome é inespecífico. Se você vai num restaurante pra comer uma pizza e naquele dia ele fala, só temos lasanha? O cara vai falar com fome, ah, eu quero lasanha. com vontade de comer ele vai falar, ah, isso não é pizza, eu não quero, vamos embora. Ok? Então, a fase 5 e 6 é onde no geral a gente como sociedade tende a sair pra comer. E não é orveda, pelo amor de Deus, não! Ok? Você bravamente faz um natchodhana, se você tá na dúvida, você toma um chá, você sai pra passear com o teu cachorro, mas não passa na frente da padaria ou da loja de doces, etc. Cria um roteiro onde não tem nenhuma loja de guloseima na tua frente, pelo menos na ida, na volta talvez já seja uma outra questão. E você chega a um estado onde você realmente tá no 7, que é estou com uma fome moderada, ou no 8, que é estou com uma fome boa, assim, o ideal é a gente comer no 8, 8,5. O 9 é uma fome já exacerbada, você já tá, tipo assim, perdendo a estribeira, já é super mal educado, os pitas sabem muito bem o que é esse estado do 9, chega lá rapidinho. E depois do 9, você já é um assassino em potencial. Ok? Aquela pessoa que tá escolhendo brócolis na tua frente, no restaurante, você já tá, assim, querendo jogar ela no forno ou qualquer coisa que seja, porque você já tá com uma fome, que você, um, não machiga direito, dois, você não pensa direito, três, você não, digamos assim, nem sabe quem é teu nome, ok? Quando você não sabe quem é teu nome, se a pessoa pergunta rápido qual é teu nome, você fala brócolis ou lasanha, etc, é porque você só pensa em comida. Então, a gente nunca deveria comer morrendo de fome, ali depois do 9, ok? Nosso ponto ótimo de comer é o 8, 8,5, onde a nossa fome é um ótimo tempero e mesmo que aquela comida ali não esteja assim super cheia de cominho e tal, nosso agne tá bombando, porque o objetivo do Ayurveda fundamental é a gente digerir aquilo, a gente usa muito tempero pra fechar essa conta, isso a gente vai chegar na questão dos temperos em breve, mas o ponto é, esse termômetro da fome é a gente conseguir, nesse módulo Ayur Baby, conseguir praticar um sete, sete e meio, oito, oito e meio, nove. Isso é um desafio, porque a gente tá muito acostumado a comer só no cinco e no seis. Se isso, muito, né? Porque a galera que tem o metabolismo mais cafa e fica comendo a cada três horas, ele não passa nunca do dois. Fica aquele inferno de só letargia, etc e tal. Então, uma coisa que é importante é, a fome, ela, quando tá presente, ela pode te dar dor de cabeça, ela pode te dar pressão baixa, ela pode te dar tontura, ela pode te dar mau humor. Ela, no geral, impacta a tua capacidade de fazer a atividade que você tava fazendo antes. Ela é imperativa, ela demanda a sua atenção. Enquanto que a vontade de comer, você pode ficar com ela dez horas que seja que você continua funcionando, trabalhando, ok? Porque a fome, ela tem a função de pegar todo o teu metabolismo e falar, olha pra cá. Se depois de um tempo você não comeu, aí o teu fígado entra num processo de metabolizar açúcar que tava guardado, etc, e aquela fome some. Isso na perspectiva do Ayurveda meio que nunca deveria acontecer. Principalmente pra pessoa com metabolismo mais vata, quando ela fica com fome e não come, ela fica doente. Ok? A pessoa de metabolismo mais cafe, etc, quando fica com fome e não come, ela fica triste na vida, porque assim, não comeu, certo? O pita, no geral, fica irritado e briga com a pessoa que tá do lado. Mas no ponto de vista geral do Ayurveda, todo mundo, pelo menos nesse nível de saúde que a gente tá conversando, deve aprender a comer no sete, oito, nove da fome. Deve aprender a driblar o cinco e o seis da vontade de comer, que é uma coisa bastante crítica. depois que o leve dos cinco e seis desse nosso velocímetro da fome, nosso fomímetro, que seja, nosso agnômetro, nossa, show, hein? Agnômetro. Vai ser o título do vídeo. Depois que o nosso agnômetro, ele tá no cinco e seis, no geral, você ou fazer um nathodhana, ou fazer algum grau, ah, tomar banho pros pitas também ajuda, um banho frio, etc., ajuda nos nordestinos uma cerveja antes do almoço, às vezes nesse horário sem estar muito gelado, etc. Existem algumas manhas que é pra você conseguir fazer com que teu agni esteja com uma fome, onde o que tá na frente dele, ele tá feliz porque ele tem comida na frente. Se você tá muito nhenhenhen, cheio de nove horas, ah, mas não é isso que eu queria comer, é porque você não tá com fome. Talvez uma pessoa apareça na tua frente e fale, mas eu não sei o que é fome, eu já descobri, assim, eu te diria que 20, 30% dos casos das pessoas que eu atendo, elas viram pra mim depois de um mês de acompanhamento terapêutico, falam, eu descobri que eu não sabia o que era ter fome. E eu falo pra elas, veja bem, todo esse nosso módulo aqui é ajudar a pessoa fundamentalmente a saber o que que são três coisas, o que que é fome, o que que é sono e o que que é vontade de fazer cocô. Ok? Essas três coisas do Ior Baby. A gente tá muito mecanizado e muito, assim, popotizado pela, não é nem mais televisão, hoje em dia é YouTubes e Whatsapps e Instagrams e Facebooks e etc. E a gente perde a noção desses conceitos muito básicos da fisiologia humana, que é fome, vontade de fazer popô e vontade de dormir. As três coisas que fazem com que o neném mais chore são essas três, confere? Então, é por isso que esse módulo se chama Ior Baby. Pra gente aprender a reconhecer isso, o nosso agnômetro aqui é pra ajudar a gente se esquivar da ideia de comer no 5 e 6, que no geral acaba sendo muito frequente. E aprender a perceber os frutos da vitória do 7, 8 e 9 da fome. Certo? Muitas vezes, quando você toma um chá, se você tá na dúvida, principalmente se você trabalha no escritório, etc., isso ajuda a distinguir. Se você toma um chá e a vontade de comer passa, aquilo era a vatice. Se você toma um chá e a fome aumenta, isso é verdade, é fome, porque o atributo do quente do chá, quando ela anula o atributo do frio da vontade de comer da vatice, ela zera a vatice. Quando o chá aumenta o atributo da fome que tava fraquinho e ela sopra aquilo e você realmente tá quente, aquilo é fome. Show no agnômetro? Todo mundo desenhou aí? Vamos aos comentários. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiago.namastê.com.br. Eu te respondo por lá. Namastê. Namastê. E aí E aí